Brasil! Olá, este é o jogo de volta do confronto e o time de fora depende de uma façanha, vamos ser honestos. É isso aí, porque perderam a partida da ida em casa, vai ser bem difícil buscar o resultado aqui. Alô, Leblê, já vai rolar a bola para um bom duelo, tem França contra Brasil. Caio Ribeiro suspeita que não haja um favorito hoje, confronto bem equilibrado, né? Muito, Thiago, é o tipo de partida que pode ser decidida nos detalhes. Jogadores dizem que a melhor coisa para deixar uma derrota para trás é entrar em campo de novo. É dia de esquecer o resultado ruim em casa do último jogo. Olha, Thiago, está faltando liderança para o time dentro de campo, a derrota por 2x1 ficou até barata. E vou dizer mais, vai ser muito difícil evitar outra derrota hoje. Caio Ribeiro, como torcedor do Brasil. Eu tenho uma birra, eu tenho medo até da França. É porque nas últimas decisões, principalmente em Copa do Mundo, a gente tem levado a pior em relação a eles. Mas agora vai ser diferente, Thiagão, eu confio nessa molecada. E assim vai jogar o time anfitrião. O time entra armado no 4-4-2 com o segundo atacante. Dentro da área só tem um cara, Caio. E aí o treinador vai ter que saber usar o material que tem em mãos, Thiagão. Não adianta jogar com dois atacantes enfiados se as características do elenco não são para isso. Caio Ribeiro, você que é pato no FIFA, perde para o seu filho direto, está acostumado a sofrer pressão, né? Igual o que a gente vai viver hoje. Sou obrigado a concordar, João, está jogando demais, Thiagão. Hoje a gente deve ver um time que marca pressão e sufoca o adversário. Já você, quando joga contra mim, não consegue marcar pressão. Porque sabe o que acontece? Você não acha bola, é chocolate, Thiagão. O juizão soltou o cronômetro, apitou, bola rolando. Vai pintar ataque perigoso. Olivier Giroud. Se jogar na área é perigo. Ele recebe ajuda. Lacazette. Boa chegada da zaga. Boa oportunidade de contra-golpe agora. William. Olha que chance incrível. E está lá dentro. Gol. Ficou tudo igual na zona. Brasil. Brasil. Claro que não era um lance difícil, Thiago. Mas mostrou frieza no lance. Foi bem. Ficou tudo igual na zona. Brasil. Brasil. Sissoko. Recebeu de volta. Lacazette. Vamos ficar de olho nesse ataque. Brasil. Brasil. Paulinho. Casemiro. Daniel Alves está com a bola. Tem espaço e quer jogo. Está prendendo demais a bola. Tem gente livre. Marcelo. Chega na dividida. Casemiro. 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 Neymar. Pode parar tudo. Impedimento marcado. Matuidi. Casemiro. Casemiro. Roberto Firmino. O passe não chegou ao destino. O passe não chegou ao destino. Bom corte. Vai no discípico. Saiu um. Dois. Sisoko. Está sem marcação. E ele vai avançando. Hum, se essa bola passa o perigo era enorme. Roberto Firmino. Matuidi. Aí. Valeu a pena pressionar alto. Forçar esse chutão para recuperar a bola. Vai chegando bonito. Vai de cabeça erguida. Neymar. E sempre que o Neymar for jogar já separe um terço do estádio para os amigos dele. Que ele carrega para todo lugar. É tois. É tois, Caio Rico. Neymar. Ganhou na bola. Seria a pênalti, hein? Tem pressão. Não é lugar para perder a bola, hein? Esse soco. Primeira linha de marcação. Pressionou forte, forçando o chutão. Se ninguém chegar, meu amigo, você já sabe. Ele vai avançando. Bola com a defesa agora. Tyson. Paulinho. O lance pode ser perigoso. Vamos ficar de olho. Chegou firme a defesa. Aí. E aí. Apareceu bem para fazer o corte ali no meio. Matuidi. Ufa, corte providencial. A bola enfiada tinha destino. Tocou de volta. A arrancada é boa e pode ser perigosa. Mandou a bola para trás. E guardou. Gol. A vantagem com o time que está. Brasil. Brasil. Caio Ribeiro. O time passa a frente no placar agregado. E agora tem que pensar bem no que vai fazer, Tiagão. Esse gol não é definitivo. O jogo está em aberto ainda. O time passa a frente no placar agregado. 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 Devolveu rapidinho. Se soco. Lacazette. Até onde ele vai com a bola? Vamos ver o que vai acontecer. Passe bem interceptado. Marcelo. Roberto Firmino. Tyson. Perdeu a posse de bola. Dinhê. Giroud. Aê. Olivier Giroud. Vai aparecer uma oportunidade. Que belo chute. Vai fazer o Giroud. Defesaça do goleiro. Foi a queima-roupa, Caio. Defesa sensacional. A finalização foi boa. Payet bateu o escanteio. A defesa afastou mal. O perigo continua. William. Tyson. Rapaz, esse cara é do outro time, viu? Só pra você saber. Matuidi. Ótima tabela por ali. Se soco. E aí, o passe foi cortado no meio do caminho. Um segundo a mais e a linha burra da defesa tinha sido errada. Eles correram um risco desnecessário. Marcelo. Casemiro. Dani Alves. Roberto Firmino vai pintar ataque perigoso. Casemiro. Neymar. Dividida e a bola ficou livrinha ali. Paulinho. William. Casemiro. Mandou pro gol. Lacazette. Giroud. A marcação chega junto. Reduz o espaço. Vamos ficar de olho nesse ataque. Olhos de Giroud indo pra cima. Lacazette. Boa bola. Quem sabe agora. Bateu pro gol. Não deu pro goleirão. Gol. Esse gol deixa tudo igual de novo. Igualdade no saldo e também nos gols fora de casa. E o placar somado está empatado por causa deste gol, Caio. Ainda falta muita coisa. Mas esse gol dá moral, Tiagão. Só não pode relaxar. Vê gol. Nunca é demais. Está aí por outro ângulo. Neymar. Casemiro. William. Tyson. Marcelo. Se ninguém chegar, meu amigo, você já sabe, ele vai avançando. Boa troca de passas. Vai colocando o adversário na roda. Firmino é só fazer. Não passou pela zaga. O lance pode ser perigoso. Vamos ficar de olho. Roberto Firmino. Dani Alves. E ele se manda pro ataque com a bola. Bola roubada no ataque. Não adianta chorar. Está marcado o impedimento. Willian. A arrancada é boa e pode ser perigosa. Marcelo. Roberto Firmino. Mais um passe certo pra ele. A porcentagem de acerto está alta. Aí. Lacazette. Uma tabelinha das antigas. Nessa dividida a bola sobrou. Vai fazer o Giroud. Pra fora. Bateu pressionado, mas levou perigo. E essa pressão da marcação foi fundamental, Thiago. Ele não conseguiu concluir o lance como queria. Estava apertado. Paulinho. Marcelo. Tyson. Tysson. Tentou abrir o jogo. Roberto Firmino. William. O jogo terá acréscimo de três minutos. Roberto Firmino. Roberto Firmino. Roberto Firmino. Lacazette. Até onde ele vai com a bola? Vamos ver o que vai acontecer. Corte feito. Matuidi. Se soco. Lacazette veio aqui atrás buscar o jogo. Vai ficar tudo pro finalzinho, Caio Ribeiro. Quem acertar uma jogada individual ou de repente um chute de longe, vai acabar levando. Olha que chance incrível. A arrancada é boa e pode ser perigosa. Mandou a bola pra trás. Vai fazer o Giroud. Lacazette. Boa bola. Quem sabe agora. Bateu pro gol. Começa a etapa final. A seleção brasileira já deu a saída. Está sem marcação e ele vai avançando. Casemiro. Lacazette. se soco. O juizão estava de olho, mas o lance foi bom. Marcação chegou na pressão. se soco. E ele foi desarmado, mas ficou com o lateral. Matuidi. Matuidi. Giroud. Vai pintando uma boa jogada por aqui. Casemiro. Roberto Firmino. Tyson. Corta a zaga. Se soco. Caio Ribeiro, você gostou desse jogador aí? Acho que ele está legal, né? Está jogando bem. Ele foi o responsável pelo gol de empate. Assumiu a responsabilidade e deve tentar levar o time à vitória. Paulinho. Marcelo. Vai chegando bonito. Vai de cabeça erguida. E o outro time pega a bola. Tinha um adversário ligadasso no meio do caminho. Passa e não chegou. Engatou a primeira, a segunda. Vamos que vamos. Buscou os companheiros na área. Saiu pela linha de fundo. E o goleiro tem tiro de meta para cobrar. Matuidi. Se soco. E ele tira o perigo dali. Lateral ali na frente. Pode jogar na área. Lucas Dini. Lacazette. Deu o rebote. Bola em jogo. O árbitro confirma o escanteio. E ele não deixou a bola passar o cruzamento de endereço certo. Caleiro. Capítulo. Caleiro. Se soco. Lacazette. Se soco. Calê Cruzamento para o meio da área Casemiro Vem pressão por ali 15 minutos jogados Faltam 30 Tyson Roberto Firmino Vai pintar ataque perigoso Absolutamente nenhum problema para o goleiro Olivier Giroud Perderam a bola Paulinho Se ninguém chegar, meu amigo, você já sabe Ele vai avançando Willian Ganha apoio por ali, já pode soltar a bola Casemiro Roberto Firmino Lateral no campo de ataque E até quem joga bem é substituído Está aí a prova disso Tyson Marcelo Paulinho Willian Olha o cruzamento para trás E ele tira a bola de lá Casemiro Marcelo Abriu bem o jogo E a bola sai pela lateral após o desarme Neymar Neymar com ela Vai para cima deles Neymar Bateu direto Ficou na frente da bola Que herói Opa A bola bateu em alguém ali Escanteio Cobrança de escanteio do Neymar Que isso Foi mal tentando afastar O Brasil tem uma falta para bater por ali O Brasil tem uma falta para bater Encaixa o goleiro com segurança Restam 20 minutos de futebol por aqui Bola para fora Lateral para o Brasil Paulinho Casemiro Tyson Vamos ficar de olho nesse ataque Esse é Griezmann Se soco Se soco Agora ele engrossou demais Não passou nem perto Casemiro Casemiro Tyson Vai chegando bonito Vai de cabeça erguida Casemiro Roberto Roberto Firmino Bateu nela Neymar Vai de cabeça erguida Vai de cabeça erguida Lacazette E ele se manda para o ataque com a bola Vai de cabeça erguida Vai de cabeça erguida Desarme feito Casemiro Paulinho Neymar Tyson O lance pode ser perigoso Vamos ficar de olho Neymar Neymar Estão apertando ele Pressionaram Pressionaram a saída de bola E deu nisso aí Chutão e bola recuperada Pogba Matuidi A arrancada é boa E pode ser perigosa Roberto Firmino Paulinho Neymar 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 Feio chute Bola bloqueada No meio do caminho Corte feito Tyson Roberto Firmino Até onde ele vai com a bola Vamos ver o que vai acontecer Jale Tyson Roberto Firmino É só caprichar Pegou o goleirão no reflexo Foi bem demais Agora o goleiro salvou o time Foi uma finalização de muito perto Aê Se ninguém chegar Meu amigo Você já sabe Ele vai avançando Roberto Firmino Marcelo O adversário vai bem no corte Interrompe a jogada Arrisca pro gol Griezmann Pegou na trave E ele jogou a bola pro Mato Ogba Vai pintar ataque perigoso Aê Griezmann Casemiro Casemiro Neymar Neymar Arbitragem tá indicando Três minutos de tempo adicional Tyson Tyson Tá sem marcação E ele vai avançando E ele vai avançando Bando direto Defendeu o goleiro Dessa vez não entrou Olha O duelo entre ele e o goleiro Tá ficando interessante Cobrança de escanteio do Neymar O goleirão afasta de soco Pode disparar pela lateral O Griezmann Não tem espaço Mandou o cruzamento pro meio Explodiu na trave Cruzamento foi bom Mas a defesa afastou o perigo O juiz encerra o tempo regulamentar E o drama continua Vamos pra prorrogação Olha que chance incrível Começa a luta pela vitória na prorrogação Vai valer o preparo físico Vamos ficar de olho nesse ataque Ele cortou pra dentro Roberto Firmino Roberto Firmino Corta a zaga Griezmann Griezmann Varane Bogba Matuidi Dinheiro Thiago Silva Casemiro Casemiro E ele se manda pro ataque com a bola Vai com tudo pra cima da defesa Olha, melhor passar essa bola Roberto Firmino Tirou do jeito que deu Tirou do jeito que deu A vantagem do mundo está Brasil 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 E por causa deste gol O time agora está matando E não morrendo neste mata-mata, Caio Mas isso ainda pode mudar, Thiagão O gol é importante Mas o jogo está bem aberto E não morrendo neste momento Pogba Batuidi Vai chegando bonito Vai de cabeça erguida Ele olhou, pensou, olhou bem E passou a bola de graça para o adversário Passa interceptado O adversário leu bem a jogada Griezmann O passe não chegou ao destino Bom corte Matuidi Vai pintando uma boa jogada por aqui Tem pressão forte no Marcelo Pode pintar o contra-ataque rápido Isso, não se arrisca Chama o goleirão para jogar Varane Até onde ele vai com a bola Vamos ver o que vai acontecer Passe bem interceptado O time valoriza a posse de bola Não se precipita O quarto árbitro indica Dois minutos de acréscimo O lance pode ser perigoso Vamos ficar de olho Pegou a bola de volta E aí a zaga fica com ela Cortado ali o passe no meio do caminho Tem o Griezmann no meio da área E ainda temos mais um tempo da prorrogação Vamos lá Começa o segundo tempo da prorrogação Mais 15 minutos para se superar A defesa apareceu bem Dinhe Matuidi Devolveu a bola Corte feito Não está valendo mais Impedimento marcado Matuidi Opa Vai pintar ataque perigoso Veio chute Aí fica fácil para o goleiro Abriu na lateral Ia ficar em boa condição para cruzar Mas a bola foi interceptada Esse é Griezmann Lucas Dini Vai com ousadia Vai com confiança Se enrolou com a marcação Com a pressão Deixou a bola sair Casemiro Casemiro Roberto Firmino Roberto Firmino Pegou no jogador e saiu Lateral Neymar com ela Vai para cima deles Neymar O adversário vai bem no corte Interrompe a jogada A falta está marcada E o time pressiona o juiz Querendo um cartão Felipe Goutinho E a defesa acabou com a festa Faltam oito minutos de bola Rolando na prorrogação Faltou capricho Perderam a bola Matuidi Interceptação na hora H Era um lance muito perigoso Presentaço para o adversário Se ninguém chegar Meu amigo Você já sabe Ele vai avançando Tentou o Griezmann Opa A bola bateu em alguém ali Escanteio Professor Caio Ribeiro Era o caso mesmo De tirar o cara de campo Pelo rendimento não Ele estava muito bem no jogo Mas ele pode ter sentido Alguma coisa Ou até ter cansado mesmo Cobrança do Payet Aí o goleiro nem precisou se esforçar Para cortar o escanteio Agora são quatro minutos Restando na prorrogação Vai chegando bonito Vai de cabeça erguida Casemiro Dá para cruzar Bom passe de cabeça Bola enfiada Está livre para avançar Mandou para o gol A finaliza Vixe, nossa Que impedimento duvidoso O gol estava desenhadinho Ganhou de medida Vai de soco É só caprichar Canteio Saiu por pouco Que perigo Parecia uma cabeçada Com o endereço certo Bateu de olho aberto Consciente Buscando o canto Quase tudo certo Só faltou o gol Passe ruim Interceptação No meio do caminho E ele se manda Para o ataque Com a bola Falta marcada E é muito perigosa Chute de muito longe Bateu mal Bateu mal na bola Mandou longe do gol Jogou a cobrança De falta fora Dali dava para pelo menos Ter colocado o goleiro Para trabalhar Cobrança muito ruim O time sabia o resultado Que precisava E conseguiu Caio Valeu a luta Mas a semifinal Promete ser mais difícil ainda Olha que chance Inimível A arrancada é boa E pode ser perigosa E pode ser perigosa E pode ser perigosa E pode ser perigosa Obrigado. Obrigado. Obrigado.